Fala que tá carente amor, fala que me ama e eu boto fé Vai de quatro, bota a mão no baco, baco no quartinho de motel que eu te faço moler Fala que tá carente amor, fala que me ama e eu boto fé Vai de quatro, bota a mão no baco, baco no quartinho de motel que eu te faço moler Pula na piscina do motel, pula, pula, pula na piscina do motel Pula na piscina do motel, pula, pula, pula na piscina do motel Pula na piscina do motel Pula na piscina do motel Bula na piscina do motel Fala que tá carente amor Fala que eu me amo e pote fé Bula, bula, bula na piscina do motel Bula na piscina do motel Bula na piscina do motel Bem, eu moro já tudo bem mete o chum Bula, bula, bula na piscina do motel Bula, bula, bula na piscina do motel Fala que tá carente amor Fala que me ama e eu boto fé Vai de quatro, bota a mão no baco, baco no quartinho de motel que eu te faço moler Fala que tá carente, amor Fala que me ama e eu boto fé Vai de quatro, bota a mão no baco, baco no quartinho de motel que eu te faço moler Bula na piscina do motel Bula, bula, bula na piscina do motel Vai, bula na piscina do motel É, mas bula na piscina Bula na piscina do motel Bula, bula, bula na piscina do motel Vai, bula na piscina do motel Bula, bula, bula na piscina do motel Vai, bula na piscina do motel Bula, bula, bula na piscina do motel Vai, bula na piscina do motel Bula, bula, bula na piscina do motel Bala da carente, amor Fala que eu me amo e eu boto fé Vai de quanto eu boto a mão Vá com o banco no patinho de motel Que eu te faço, mulher Bala da carente, amor Fala que eu me amo e eu boto fé Vai de quanto eu boto a mão Vá com o banco no patinho de motel Que eu te faço, mulher Bula na piscina do motel Bula, bula, bula na piscina do motel Vai, bula na piscina do motel É, ela é de bula na piscina Bula na piscina do motel Pula, pula, pula na piscina do motel